Cápsula dos Nerds De 1919 a 2014 Completinho, bacana também esse álbum No vídeo eu vou mostrar somente a seleção brasileira Pessoal, de cada álbum Que o vídeo não fica muito longo Depois se vocês quiserem eu faço separado De cada álbum, mostrando certinho os jogadores Pessoal, deixa aquele like Se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer Pra trazer mais coisas legais pra você E vou falar aqui do nosso primeiro Parceiro aqui, o Sou Nerd Uma rapaziada super do bem Trazendo coisas legais pra vocês Um canal caprichado, pessoal É o Lucas e o TH, o Thiago Vou deixar pra vocês aqui a descrição dos vídeos deles Que eles fizeram, Vida de Nerd nos anos 90 Pra vocês Acompanhar o canal deles também Dá uma conferida lá Sem mais delongas, vamos para as seleções Álbum de 90 na Itália Pessoal, traindo pra vocês aqui a seleção brasileira Olha que legal Eu não me lembro dessa copa, né Porque eu era criancinha Mas como eu sou colecionador, né Eu gosto de trazer De ter os álbuns De ter as coisas aqui Nas minhas coleções E começando com ele aqui O monstro sagrado Tafarel Tafarel Sai, sai, sai Sai que é sua Tafarel E temos aqui o Acácio O Mazinho Depois eu vou no Palmeiras Tá aqui no Vasco da Gama Aqui a seleção Impose Mário Galvão Chegou muito tempo depois No Vasco Ricardo Gomes Mozart Ricardo Rocha Comentarista hoje Em televisão Branco Que em 94 Que eu me lembro bem Deu aquela patada Aquela gol de falta Jorginho Alemão Dunga Olha o cabelinho do Dunga Quem é acostumado Ver o Dunga Com o cabelinho quadradinho Arrepiadinho Cabelinho Olha lá Baxter's Boys Silas Valdo Bebeto Grande Bebeto Capinha do FIFA 97 Careca Fez dois gols Contra a Suécia Nesta Copa Romário Baixinho Romário Miller Miller Seleção De 90 Para a molecada Mais nova Ver o álbum De figurinha Como era Antigamente Tudo colado Na cola Tenaz Ou colinha de trigo Não tinha Não tinha Não é alto Adesivo Igual é hoje Não Olha quem que eliminou A gente Nesse ano Nesse ano Nesse 90 Ó A figurinha do danado Aqui ó Chega o Maradona Só costurando Todo mundo Entregou a bola Pro É a Níndia Que Divulgou O Tafarel Demos adeus A Copa Essa foi a Copa De 90 Onde a Alemanha Foi campeã Pessoal Copa de 2006 Na Alemanha O Brasil Impose aqui Vamos começar Aqui com o Dida Né Turça corintiana Conhece muito bem ele Cafu Torceda do Palmeiras De São Paulo Porque os dois Jogavam no Milan Cicinho Jogou em São Paulo Foi Real Madrid Deu uma sumida Juan Lúcio Roberto Carlos Que foi muito criticado Que estava arrumando A meia Na hora do gol Da França Roque Júnior Emerson Júlio Batista Esse nem foi pra Copa Juninho Pernambucano Renato O incansável Zé Roberto Olha ele aqui Carequinho Zé Roberto Acá Ronaldinho Showman Adriano Imperador Ropinho Ronaldo Essa é a seleção De 2006 Pessoal Que perdeu Para a França Aqui a França Antes Pessoal Que conhece Aqui Quem é da época Tchurran Por esses caras Aqui Que eliminou a gente Macalelê Aqui o danado Ó Não tem chapéu Não tem chapéu no Ronaldo Não tem chapéu no Ronaldo Cicê Ó Foi arrumar a meia O Thierry foi lá e guardou É exerguer A França Que depois perdeu a final da Copa Para a Itália Que foi a campeã E aqui pessoal Dia 2018 Da Rússia Aqui ainda não completei Tá faltando a brilhante Aqui do símbolo Tá difícil É pra liberar As brilhantes Tá complicado Achar as brilhantes E aqui Vamos ver se o Brasil Vai ser campeão Esse ano Daniel Alisson Daniel Alves Thiago Miranda Muito bem Miranda Luiz Marquinho Marcelo Monstro Tá destruindo O Real Madrid Milha Paulinho Fernandinho Casemiro Renato Augusto E esse aqui Pra nem ser Se vai pra Copa Tá aqui no álbum Mas é uma dúvida Não sei não Se vai ser igual Dino Batista E o Poutinho O Blancosta Beto Firminho Gabriel Jesus Te ajuda a palmeirense Conhece bem E o Neymar Esse aqui pessoal É a seleção de 2018 Vamos ver quem vai ser campeão Esse ano na Copa Só os títulos pra vocês aqui Rapidinho Suécia 1958 O Brasil ganhou de 5x2 Na final da Suécia Com o Pelé Com 17 anos Se juntando a Didi Newton Santos E o Garrincha Levantando a nossa Primeira taça 1962 Só da Brasil Campeão de novo Onde o destaque Foi o Garrincha Que Pelé Se machucou E o Garrincha E o Garrincha destruiu Voltando a ser o maior O Brasil volta a ser campeão No Tetra Olha o Tafarel aqui O Roberto Badio Perdendo aquele pênalti Olha o pessoal aqui A nossa seleção Com o Romário Baixinho Bebeto E o Dunga Levantando a taça E o nosso último título Coreia e Japão 2002 Pentacampeão Olha o Denilson Olha o Denilson Esse lance foi marcante Os caras correndo atrás dele Olha o danado aqui da Band Correndo atrás dele A nossa seleção O Gaúcho A taça é nossa Rivaldo Filipão E o Marcos São Marcos Esse foi o último título Que o Brasil ganhou Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado E valeu mesmo pessoal Um abraço E até a próxima